Boa tarde, Monique Danello da TNT Esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso que o Marcos e o Bruno disseram dos seus sinais muito claros de que você queria estar aqui, queria vestir essa camisa. O que que te encantou tanto nesse projeto e por que essa indicação já de primeira que você queria estar aqui? Quando você pensa nesse projeto de carreira que você fala de continuidade de carreira, o que que te encantou tanto aqui que fez você ser tão decidido nessa posição? Eu já falei isso na primeira entrevista para a Flávia TV, o Flamengo é um time europeu no Brasil, isso eu não falo da boca para fora, para me valorizar para a torcida, por dirigência, mas sim pela estrutura, pela estrutura que temos aqui. Eu tive alguns anos na Europa e eu consegui ver várias estruturas na Europa e o Flamengo se não está melhor, está igual. Então, esse projeto de carreira, ele é muito grande e estamos numa equipe com muita qualidade, onde vamos disputar todos os títulos. Temos condições de ganhar todos os títulos pelo elenco e pela qualidade dos atletas que estão aqui. E também a minha parte profissional, eu sou um jogador de 30 anos, tenho uma carreira ainda pela frente, não vou mentir, não vou falar aqui que eu não penso numa seleção brasileira. E o Flamengo pode me proporcionar isso. Então, esses detalhes profissionais fizeram com que eu decidisse estar aqui, pela grandeza, pela camisa, pela força. E os sinais foram bem claros, não é? Os sinais foram bem claros. Mas foram muitos. Eu não me lembro que dia foi. Acho que foi numa terça-feira, o meu empresário falou que o Braz queria me ligar na quinta-feira. Não foi? E eu falei, não, peraí, eu vou para o Rio, né? Falei, eu vou para o Rio e vou conversar com ele pessoalmente. Então, isso demonstrava desde o começo que eu queria estar aqui. E não tinha nada. Não tinha nada, nada, zero. Então, foi a nossa primeira conversa para definir tudo isso e, infelizmente... E estou aqui muito feliz e honrado por estar participando desse grande projeto que é o Flamengo. Matheus Dantas, Lance. Pabllo, boa tarde. Queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre esse trabalho com o Mister, que você elogiou bastante ali na entrevista para a Flá TV, falou que aprendeu muito. Queria que você falasse um pouquinho mais em quais aspectos você aprendeu e evoluiu com ele. Pergunta boa. Eu sempre fui um atleta muito focado, muito determinado, de uma posição física, né? Acho que dá para ver um pouco. Mas, antigamente, eu não gostava muito de tentar jogar com a bola, né? Tentar jogar porque se faz um esforço muito grande para recuperar e, logo em seguida, você tem que estar disposto a participar do jogo, né? E isso foi uma coisa que ele me cobrou muito e me tirou da zona de conforto, né? E toda vez que você sai da zona de conforto, isso é difícil de querer realmente fazer isso, né? Porque é complicado, né? E ele pegava muito no meu pé nesse sentido. E eu posso dizer hoje, abertamente, que foi uma das coisas que fez muito o meu futebol melhorar na Europa, né? Onde me deu uma cancha maior, onde as pessoas me avaliavam de uma forma ainda mais profissional. Não era só um jogador físico, forte, que chegava firme, mas também que, se precisasse jogar, estava ali, né? Então, eu acredito que esse foi o aspecto mais pontual que eu posso dizer dele, do que ele conseguiu melhorar na minha posição. Boa tarde, Pablo. Érico Faria, TV Globo. Pablo, a pergunta é bem simples e o objetivo. Você pode jogar domingo e, se sim, o que você imagina estrear no Maracanã, numa semifinal, no maior clássico carioca? Essa pergunta você vai fazer para o misto. Como eu falei anteriormente na Flá TV, eu tinha mais ou menos uns 9 a 10 dias que eu estava fazendo trabalhos individuais, né? Mas, anteriormente, isso eu estava jogando normal, fiz pré-temporada normalmente, não tive nenhum problema. É claro que, quando a gente fica uns 9, 10 dias sem um treino com bola, com grupo, é um pouco diferente, né? Você se sente até ter uma adaptação normal, que é natural, mas a disposição mesmo, isso aí você vai ter que perguntar para o misto, eu vou estar trabalhando, já estou trabalhando, né? Já tenho 3 dias e ele vai decidir isso. Mas você sente em condições? Me sinto bem, me sinto bem. T�-tintor Mãe T�-tintor